Mega Curioso apresenta as bizarras coincidências entre Abraham Lincoln e John Kennedy. Existem muitas coincidências na história e no mundo, mas tem vezes que elas vão longe demais. Veja alguns casos curiosos e impressionantes que interligam a vida de Abraham Lincoln e John Kennedy. Abraham Lincoln foi eleito para o Congresso em 1846. Kennedy foi eleito para o Congresso em 1946. E Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1860. John F. Kennedy foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1960. Ambos os nomes têm sete letras cada. Ambos foram baleados numa sexta-feira. Ambos os presidentes foram assassinados com um disparo na cabeça. E ambos foram assassinados na presença da esposa. Ambos os presidentes foram sucedidos por sulistas e ambos se chamavam Johnson. E Andrew Johnson, que sucedeu a Lincoln, nasceu em 1808. Lyndon Johnson, que sucedeu a Kennedy, nasceu em 1908. Booth, o assassino de Lincoln, saiu correndo de um teatro e foi apanhado num depósito. Oswald, o assassino de Kennedy, saiu correndo de um depósito e foi apanhado num cinema. E pra finalizar, Lincoln foi morto no teatro Ford. E Kennedy foi morto num carro Ford, modelo Lincoln. A história e o tempo são círculos que sempre se repetem. Sabem de mais casos de coincidências históricas? Contem aqui pra gente e até a próxima animação!